Música Olá pessoal, eu sou o Lucas Torres e eu estou aqui para apresentar o seu programa mais musical do Youtube É o AT Jazz Music, sob o comando de Ângelo Torres, um dos maiores saxofonistas mais prestigiados desse Brasil Toda semana o Ângelo estará dividindo o programa com vários artistas, cantores e músicos de renome em todo o mundo, tanto no Brasil quanto no exterior Hoje teremos Marcelo Martins, que sinceramente dispensa apresentações O cara já tocou com Djavan, com Ivan Lins e muitos outros Hoje ele estará aqui conosco, em breve teremos Milton Guedes, Cacau Santos, Álvaro Tito e diversos outros convidados Então, apresento a vocês AT Jazz Music, sob o comando de Ângelo Torres Música 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 Bom gente, estamos aqui mais uma vez com vocês Estou com esse meu amigo aqui, ícone do saxofone nacional Marcelo Martins, é um prazer Uma pessoa assim que eu me espelho muito Tem um som de saxofone tenor assim, inigualável Uma técnica impressionante Um camarada acima de tudo, um amigo Um cara muito bacana Quero dizer pra você, Marcelo, que é um prazer tê-lo aqui Com a gente gravando esse programa Eu queria perguntar pra você Além de te dar as boas-vindas Eu queria perguntar pra você Você que já tem uma larga experiência na música Na MPB Queria perguntar pra você Alguma coisa que você compartilhasse um pouquinho com a gente Alguma coisa que marcou a sua carreira Alguma coisa que foi bacana, que foi relevante Que você que deu aquele start, aquela coisa bacana a você Alguma coisa que você tenha gravado Enfim, algum acontecimento legal na sua vida musical Fala aí pra gente Bom, Angelo Em primeiro lugar, é um prazerzaço estar aqui com você Você também é um super músico É um cara, assim, batalhador Um cara que tem uma carreira maravilhosa Que tem um super som de alto E eu sou admirador do teu trabalho, assim Também, da mesma forma E é um grande prazer estar aqui com você Não poderia ser diferente A gente tá aqui junto A gente gravei no teu disco lá atrás E a gente agora tá Uma música que tem o nome de Entre Amigos E agora a gente tá aqui, assim, também Entre Amigos Fazendo esse som aqui e deixando registrado Então, assim, é um super prazer E... Agora, assim, é difícil falar de uma coisa que tenha marcado De uma coisa, né? Tem tantas coisas que marcam a vida da gente A vida musical, né? Mas, sem dúvida Eu tenho uma história minha Com um cara Chamado Moacir Santos Maestro, né? Esse cara É... É um momento que eu... Quer dizer, é uma história grande, assim Que tem vários capítulos, né? Mas o momento que eu gravei O Ouro Negro Que foi um disco de resgate do Moacir Pro Brasil Foi um momento muito... Divisor de águas, assim, na minha vida Muito significativo, né? Agora, eu tive com o Moacir antes disso Eu tive um momento com ele antes disso Culminou nessa história do Ouro Negro Depois das outras gravações Isso realmente Marcou muito a minha carreira Marcou a minha vida musical, né? Também a minha carreira Mas acho que minha vida musical Agora, sem dúvida Assim, o momento inicial Que marcou a minha carreira E até hoje É... Eu colho Frutos disso O trabalho que eu fiz com o Djavan É que eu continuo fazendo, né? Quer dizer Aquele início lá atrás Que eu com 21 anos Que... É... Meio que recém-abandonado A faculdade, né? Tinha acabado de abandonar A faculdade de odontologia E... É... Entrar Pra... 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 Do Djavan Pra fazer o trabalho do Djavan Que era um ídolo Isso pra mim Não tem coisa mais marcante do que isso Acho que dali pra frente Eu... Falei, bom Odontologia, tchau mesmo, né? Então, é um momento Super marcante, né? Quer dizer, essa história do Djavan E a história do Moacir Que na verdade Até se cruzam De uma certa maneira também E que a gente Se deixar Eu vou ficar aqui contando história Aí vai dar um... Um outro vídeo Legal, Marcelo Prazer mais uma vez Meu brother Ter você aqui com a gente Prazerzão Prazer, meu Vamos tocar mais um pouquinho Prazer Estar com essa turma boa aqui Valeu, gente Eu vou ficar aqui com a gente E aí Amém. 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 Amém.